Olá, tudo bem? Alguns cursos da Unital se uniram para falar sobre algo muito importante, a inclusão do surdo na comunidade, quando dois dias de eventos incríveis, com relatos de experiência. O mestrado em Educação da Unital está promovendo um ciclo de debates. Os eventos virtuais trazem um papel da universidade na luta contra o vacilo. O próximo encontro acontece no dia 2 de outubro, participe! E olha só que bacana, dois alunos de Odonto da Unital foram selecionados para desenvolver o seu projeto no HIT. O protótipo deles irá ajudar diversas pessoas com dificuldades motoras. Muito bacana, né? Sucesso para eles! Hey, ainda dá tempo de vocês se inscrever no CICTED. As inscrições foram prolongadas até o dia 30 de setembro. E para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse unital.br. Eu sou o Leandro Santana, aluno de Designer Gráfico, e esse foi mais um Minuto Unital. E não se esqueça, use máscara e mantenha o seu ensinamento. Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!